Vem de ó Deus em meu ansílio, socorre-me sem redor, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre, amém. Aleluia. Ó Deus, autor de tudo, que a terra e o céu guiais, de luz vestis o dia, à noite o sono dás, o corpo no repouso, prepara-se a lutar, as mentes já se acalmam, se vá ser em olhar. Senhor, vos damos graças, ocaso deste dia, a noite vem caindo, mas vosso amor nos guia, sonora a voz vos ouve, buscante o coração, o amor vos renda amor, e a mente a adoração. E assim chegando a noite, com grande escuridão, a fé em meio às trevas, espalhe o seu clarão. ouvi-nos, Pai piedoso, e filho sumo bem, com vós o Santo Espírito, reinando sempre a mim. Minha oração Suba a voz com o incenso, Senhor Senhor, eu clamo por vós, socorrei-me, Quando eu grito, escutai minha voz, Minha oração suba a voz com o incenso, E minhas mãos como oferta da tarde, Ponde uma guarda em minha boca, Senhor, E vigias as portas dos lábios, Meu coração não deixeis inclinar-se, As obras más nem as tramas do crime, Que eu não seja aliado dos ímpios, Nem partilhe de suas delícias, Se o justo me mate ao favor. Porém jamais os perfumes dos ímpios, Sejam usados na minha cabeça, Continuarei a orar fielmente, Enquanto eles se entregam ao mal, Seus juízes que tinham ouvido, As suaves palavras que eu disse, Do rocheiro já foram lançados, Como a morre erbentada por terra, Os seus ossos estão espalhados, E dispersos a boca do abismo, A vossa luz se dirige em meus olhos, Em vós me abri o poupa em minha vida, Senhor, guardai-me do laço que armarão, E da armadilha dos homens malvados, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Minha oração Suba a voz com o incenso, Senhor Sois vós meu abrigo, Senhor, Minha herança na terra dos vivos, Em voz alta ao Senhor eu imploro, Em voz alta suplico ao Senhor, Eu derramo na sua presença, O lamento da minha aflição, Diante dele coloco minha dor, Quando em mim desfalasse a minha alma, Conheceis, ó Senhor, meus caminhos, Na estrada por onde eu andava, Contra mim ocultaram ciladas, Se me falto à direita e procuro, Não encontro quem cuide de mim, E não tenho aonde fugir, Não importa ninguém minha vida, A voz grito, Senhor, A voz grito, Senhor, a voz clamo, E vos digo, sois vós meu abrigo, Minha herança na terra dos vivos, Escutai meu clamor, Minha presse, Porque fui por demais humilhado, Arrancai-me, Senhor, da prisão, E em louvor bendirei vosso nome, Muitos justos virão rodear-me, Pelo bem que fizestes por mim, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Sois vós meu abrigo, Senhor, Minha herança na terra dos vivos, O Senhor Jesus Cristo se humilhou, Por isso Deus o exaltou eternamente. Embora fosse de divina condição, Cristo Jesus não se apegou ciosamente, A ser igual em natureza a Deus Pai. Porém, esvaziou-se de sua glória, E assumiu a condição de um escravo, Fazendo-se aos homens ser vivente. Reconhecido exteriormente como homem, Humilhou-se obedecendo até a morte, Até a morte humilhante numa cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira, E deu-lhe um nome mais excelso, mais sublime, E elevado muito acima de outro nome. Para que, perante o nome de Jesus, Se dobre e reverente todo joelho, Seja no céu, seja na terra ou nos abismos, E toda língua reconheça confessando, Para a glória de Deus Pai e seu louvor, Na verdade Jesus Cristo é o Senhor. Glória ao Pai e ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora é sempre. Amém. O Senhor Jesus Cristo se humilhou, Por isso Deus o exaltou eternamente. Ó profundidade da riqueza, Da sabedoria, E da ciência de Deus. Como são inescrutáveis os seus juízos, E impenetráveis os seus caminhos. De fato, Quem conheceu o pensamento do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem se antecipou em dar-lhe alguma coisa? De maneira a ter direito a uma retribuição? Na verdade, tudo é dEle, por Ele e para Ele. A Ele a glória para sempre. Amém. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, E que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas, E que sabedoria em todas elas. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, E que sabedoria em todas elas. Jesus, vendo que acorria ao seu encontro, Uma grande multidão, Disse a Filipe, onde compraremos pão suficiente Para darmos de comer a esse povo. Dizia isso apenas para pôr-lo à prova, Pois bem sabia o que Ele iria fazer. A minha alma engrandece ao Senhor, E se alegrou o meu Espírito em Deus meu Salvador, Pois Ele viu a pequenez de sua serva, Desde agora gerações hão de chamar-me de bendita. O Poderoso fez em mim maravilhas, E Santo é o seu nome, Seu amor de geração em geração. Chega a todos que o respeitam, Demonstrou o poder de seu braço, Despeçou os orgulhosos, Derrubou os poderosos de seus tronos, E os humildes exaltou. De bem saciou os famintos, E despediu sem nada os ricos, Acolheu Israel, seu servidor, Fiel ao seu amor, Como havia prometido aos nossos pais, Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Jesus, vendo que acorria ao seu encontro uma grande multidão, Disse a Filipe onde compraremos pão suficiente Para darmos de comer a esse povo. Dizia isso apenas para pular a prova, Pois bem sabia o que ele iria fazer. Ao Deus único, Pai e Filho e Espírito Santo, Demos glória e peçamos humildemente Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Pai Santo, Senhor Todo-Poderoso, Fazei brotar a justiça na terra, Para que o vosso povo se alegre na prosperidade e na paz. Ouvir, Senhor, a oração de vosso povo. Dai a todos os povos fazerem parte do vosso reino, Para que sejam salvos. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Concedei aos esposos a perseverança na harmonia E o cumprimento de vossa vontade, Para que vivam sempre no amor mútuo. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Dignai-vos recompensar todos aqueles que nos fazem o bem E dai-lhes a vida eterna. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Olhai com bondade os que morreram vítimas do ódio, Da violência ou da guerra, E acolhei-os no repouso celeste. Ouvi, Senhor, a oração de vosso povo. Nossa prece prossegamos, Implorando a vinda do Reino de Deus. Comencemos. A oração de vocês. Amém. 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 Espírito Santo. Amém. E de paz, e que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus.